Palomita Vem né reterrá, Palomita minha, daí pra morrer Tu já te tormentou, Palomita minha, ninguém gosta de assar Prebuta tá caras, Palomita minha, outro tem morrer A igreja ser o palomita minha, o olhar é o quê? A niveira ingrata, a palomita minha, a chaceneve A igreja ser o palomita minha, a chaceneve A igreja ser o palomita minha, a chaceneve